Eu vou mostrar aqui, outro dia, faz um tempinho atrás, eu fiz um vídeo plantando mini morangas, aquelas abóboras, mini moranga, só que ao invés de ser moranga, seria mini moranga, e esse que está aqui atrás, aqui, são todas a rama dela, aqui atrás, e eu vou mostrar, eu colhi alguns já, e tem bastante crescendo também, mas muita gente quando a gente fala assim, mini moranga, às vezes assim, não tem ideia do tamanho, como é que seria, eu vou mostrar também, porque quando eu plantei, eu só mostrei o plantio, não tinha nem a mini moranga, para mostrar como é que era, agora eu vou ter a oportunidade de mostrar direitinho, mas antes eu vou mostrar o pé, como é que está o desenvolvimento, Então está aqui, está toda essa plantação aqui, não é uma área tão grande, porque sempre digo, eu planto assim, para consumo próprio, não há necessidade de colher muito, não vendo nem nada, Então está aqui, só estou espalhando para cá, aqui eu vou mostrar, agora mais por dentro, está aqui, essa está já no tamanho quase bom, ainda está um pouquinho verde, esse já está quase bom, aí tem pequenos por aqui, pequenos por aqui, pequenos, outro pequeno, outro pequeno, então ela vai produzir bastante ainda, porque tem muitas flores, não é, eu vou mostrar as flores dela aqui também, flores, 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 não é, tudo isso aqui ainda, eu imagino que vai vingar, não é, aqui na ponta também, não é, aqui ó, uns pequenininhos, está vendo, está bem pequeno, tem bastante flores aqui também, ela está assim, no início de plena produção, então, essa diferença, né, essa moranga aqui, é a moranga tamanho normal, ela inclusive ainda ia crescer mais um pouquinho, né, mas eu tirei aqui para comparativo, né, e essa aqui é a pequena, não é, não, cabe assim na palma da mão, a diferença, palma da mão, e essa aqui ó, a diferença, né, ó, então fica assim, né, essa é a moranga tamanho normal, essa é a mini moranga. Essas mini morangas, é igual uma moranga normal, né, a diferença, que dependendo da utilidade, que você vai rechear, você consegue fazer uma certa sofisticação, é, fazendo porção individual, em vez de uma moranga para recheada com alguma coisa, por exemplo, com camarão, né, é, você pega e faz porções individuais, então, você consegue fazer para cada pessoa uma moranguinha, então, fica assim, bonito, né, e, mas, fora isso aí, a utilidade, assim, é, que eu saiba a mesma coisa, aí vale, né, a criatividade de cada pessoa, também a questão da porção, né, então, você, de repente, corta uma grande para fazer uma determinada coisa, para fazer um doce, para não muita gente, alguma coisa, acaba, muitas vezes, perdendo outra parte, né, e a mini moranga, não, você pode cortar um, dois, três, né, você consegue fazer a porção na quantidade correta, né, e, sem dizer que, é, eu, particularmente, acho até mais bonito, para se plantar, colher e manusear ele, sabe, aqui é uma questão, assim, né, deixa bem frisado, é a questão da cor, né, esse está mais amareladinho, amarelo ouro, digamos assim, esse está mais, assim, cor de abóbora, né, esse aqui, ainda ele vai amadurecer, então, com o tempo, ele vai ficar nessa cor, esse aqui já está madurinho, né, então, a diferença é essa, mas, em termos de coloração, é a mesma coisa.